Música Nossa, parece uma versão muito pequena da praia de ciuma essa daqui Muito linda Aqui é bem mais tranquila a água Nem ondinha tem, as ondas só passam lá Música Cara, que interessante os opéis aqui Música 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 Tem bastante verde Aqui é mais forte o vento, olha Olha que bem onda Olha que lindo lá Feliz hotéis E aí E aí E aí E aí E aí